Testas e Eventos TV é um oferecimento de Âncora Hotel, a grande estrela é você, três três zero quatro quatorze quatorze. Em novembro de mil novecentos e setenta e cinco chegou a Campo Grande começando a trabalhar como motorista de táxi auxiliar, ou seja, Curiango. Já no ano de setenta e sete chegou a proprietário de seu primeiro veículo táxi. Hoje Moacir, direto e indiretamente mantém trabalho para mais de cento e cinquenta pessoas, dentre outras atividades e outras empresas que somam um total de seis, estão diretamente ligada a sua responsabilidade e administração. Meu jovem, vou usar um termo aqui. Curiango. Você já foi curiango? Eu comecei curiango, há quarenta anos atrás. Mas o que que é o curiango? Vamos entender primeiro o que que é ser um curiango no trabalho, mas de onde surgiu essa palavra? Então, o curiango é o passarinho, o pássaro é uma ave noturna. Então naquela época, quando a gente começou aqui, em setenta e cinco no táxi, Campo Grande tinha aí, acho que cento e oitenta, cento e vinte mil habitantes. E o proprietário do veículo, né, quer dizer, o dono, geralmente trabalhava durante o dia. Então quando era lá para as quatro horas da tarde, dezesseis horas, ele passava o carro para o meu curiango. Então quem que era o curiango? É o que trabalhava de noite. É a pessoa que daquele horário em diante assumia até às seis da manhã. Então esse é, hoje não, né? Hoje é auxiliar. E o curiango é um pássaro? O curiango é um pássaro de, ele tem hábitos noturnos. Então essa era o nome do curiango. Então tá, então agora a gente já sabe o que é curiango. Você começou como curiango. Quanto tempo você ficou como curiango? Eu comecei como curiango em setenta e cinco. Até por acaso. Eu tinha vindo para Campo Grande, vindo ao interior, e eu fiz um teste para trabalhar como motorista. E tinha passado. Você gosta de dirigir? É. Naquela época, 40 anos atrás, ser motorista era uma profissão das mais desejadas. Tinha status? Tinha status, motorista. Hoje, não é que a profissão perdeu o valor, mas hoje não tem o status que tinha. Porque naquela época, 40 anos atrás, você não tinha tantas oportunidades. Era que nem se... Ah, é... A aeromoça, né? Era uma coisa... Hoje, a aeromoça já não tem o mesmo status. Então, é assim. E aí eu comecei há 40 anos atrás, por um acaso, eu conhecia uma pessoa que era ligada ao táxi. E eu tinha passado para trabalhar de motorista, mas... Aí ele pegou e falou, rapaz, por que você não pega um táxi para você trabalhar? Eu falei, irmão, eu não conheço a cidade. Hoje está tudo diferente, GPS e tal. Você tem umas facilidades. O cara se localiza fácil. Ele falou, você não precisa conhecer a cidade, você precisa saber voltar para o ponto. Ah! Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, porque geralmente 90% dos passageiros que você pega, sabe onde quer ir. Vai por aqui, vai por ali e tal. E você explica. Eu falei, ó, então quero. E ele já, em seguida, me arrumou um carro para trabalhar. Na época era um Corcel, aqueles Corcelzinho 1, né? Você tem foto desse carro aí? Não tenho foto. Não tem mais? Não tinha essa... Não sabia que ia chegar, né? Até que ficar tanto tempo. A minha vontade era fazer um... Ganhar algum dinheiro ali para me esperar minha vaga de motorista. Motorista de? De caminhão. De caminhão. Você gostaria de viajar pelas estradas do Brasil aí? Exatamente. Então, mas aí eu achei o negócio bom demais. Eu não acreditava nunca naquilo. Claro que o táxi e o salário mínimo hoje são bem diferentes. Mas naquela época, eu trabalhando 24 horas, eu ganhava um salário mínimo. Por dia? Por 24 horas. Ou quando emendava, tipo assim, sábado à tarde, pegava o carro e entregava na segunda de manhã. Então, nesse dia você ganhava dinheiro. Ganhava o dinheiro que ia ganhar no mês. Nossa. Aí você falou, é aqui mesmo? Falei, puxa vida, eu quero comprar um negócio desse aí. Eu quero comprar um táxi para mim. Aí fui saber quanto é que custava um táxi. Então, eu sempre procurei ler bastante e me informar. E eu sempre costumo olhar as coisas, o nosso dinheiro, e ver quanto que aquele dinheiro é em dólar. Então, um táxi naquela época custava 10 mil dólares. Então, era praticamente... Continuou custando 10 mil até hoje? É, porque o dólar não muda, não muda. Então, não, mas hoje custa mais que 10 mil. O mercado muda, o mercado muda. E aí, fui perguntar, fui me interar mais com os proprietários. Ué, como é que faz para comprar? Como é que é e tal? Aí o cara me falou o preço. Falei, nossa, somando o que eu estava ganhando naquele momento. Eu tinha que trabalhar quatro anos. Fazendo a economia que eu fazia. Porque você ganhava, mas tinha que viver e sobrava um pouco. Falei, puxa, mas quatro anos é muito tempo. Aí, como é que eu posso fazer para encurtar esse caminho? Aí, você pode comprar um carro e arrendar um ponto. Ah, pode, pode. Foi o que eu fiz. Então, assim, de 75, em 78, eu já tinha o meu carro com ponto arrendado. E aí, tinha um curiango trabalhando para você. É, eu era... Naquela época tinha um outro termo. Quer dizer, era o proprietário, curiango e o proprietango. O que é o proprietango? É o cara que está, como diz a história... É sócio? Não, que arrenda o ponto. Que tem um carro, mas não tem a licença. Tem que ter o carro no nome do cara que tem a licença. Aí, faz o contrato e tal. E assim eu comecei. Aí, já em 80, eu já era proprietário de dois carros. E apostei nessa atividade quando, na verdade, na época, se você tivesse uma filha e falava Minha filha está namorando com um taxista, aquilo ali era um... É, não virava. Não. Não, socialmente o cara não era nada. E eu investi nessa atividade. E tenho muito orgulho de dizer que a minha raiz mais profunda é o táxi. Mas você continua com o táxi até hoje? Sim, claro. Continuo com o táxi. Tenho frota de táxi. Tenho serviço de radiotáxi. Ah, tá, tá. Mas antes de falar o que você tem hoje, como é que surgiu o radiotáxi na tua vida? Já existia ou você que trouxe isso? Como é que foi? Então, essas coisas foram, assim, alguns desafios. Uma vez eu estava lendo o jornal Estado de São Paulo e li uma matéria sobre a radiotáxi vermelho e branco. E aí eu me aprofundei naquilo, procurei saber, correspondi com algumas pessoas e consegui colocar na cabeça de alguns amigos meus. Não existia aqui. Não. Aliás, até no Brasil eram pouquíssimas radiotáxias. Mas eu achei aquilo muito interessante porque você, aonde você estava, você poderia se deslocar para atender as pessoas. Quer dizer, a logística daquilo ali era fantástica. Quando pensei que não, já tinha uma pessoa aqui, que já não é mais vivo, né? Filho do seu Cleono Nunes da Cunha, que é uma pessoa bastante conhecida na cidade, veio aqui e do nada montou um serviço de radiotáxi. Ele era da área? Não. Não? Não era da área. E começou a explorar o serviço. Isso aí, reunimos aqueles amigos nossos, que eu já tinha conversado, e montamos, na verdade, a Cooper Taxi, que hoje é minha concorrente. É sua concorrente? É minha concorrente. Então, calma, calma. A gente tem um intervalo, né? Você vai contar esse caso daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Festas e Eventos TV é um oferecimento de Farmalab Manipulação, a fórmula perfeita de confiança e saúde, 3325-1001. Voltando ao nosso intervalo, continuando ao nosso bate-papo, que gostoso. E ficou a história que ele montou a Cooper Taxi, daí virou concorrente. Como é que é essa história? É, assim, eu e alguns amigos fomos surpreendidos com aquela empresa de rádio táxi. Chegou particular, sem ser ligado a ninguém da área da cooperativa, da área do sindicato. E aí reunimos alguns amigos e montamos a Cooper Taxi. Naquela época eu tinha, acho que, seis ou sete táxis. E o cara, nós como montamos uma estrutura em FM, e o serviço da concorrente, que hoje é a minha empresa, era em AM. Era uma comunicação totalmente que sofria interferência. Certo. Mas aí o cara teve problemas financeiros e eu fui e comprei a rádio táxi. Me desliguei da Cooper Taxi e fui tocar a minha vida. E hoje eu toco a rádio táxi com a minha própria frota de táxi. Ah, por isso que a Cooper Taxi virou sua concorrente. É, virou minha concorrente. Porque você deixou pra tocar a rádio táxi. A rádio táxi que ia crescer como, graças a Deus eu cresci, como rádio táxi com minha própria frota de táxi. E aí tem um número telefônico, não tem? Que é conhecido pra caramba. Que número que é mesmo? Nosso é o 3348-1414. É, esse 1414 não sai da cabeça da gente. 1414 é meu número. Maci, você começou a tocar a rádio táxi e começou a ver outros empreendimentos também. Não ficou só no táxi, foi ver mais negócios. Pra que mais você foi? Sim, então o que que eu, a experiência de empresas me trouxe? Uma determinada fase da vida lá em 95 até 2001, eu tive frota de caminhão, de carreta. Era a minha grande paixão. Ah, seu sonho, né? Então assim, aí tive, fui bem sucedido, cheguei a ter 16 carretas. Mas aí veio essa situação que, desde aquela época, e vem só, o caminhão vem perdendo rentabilidade de quilômetro rodado. Aí eu fui e me desfiz. E o caminhão também ia muito longe. A gente fazia Campo Grande, Fortaleza, João Pessoa, Rio, a gente transportava o óleo de comida. Aí vendi e mudei totalmente a minha visão de empresas. Eu comecei a girar em torno de mim. Você está entendendo? Girar em torno de mim. De que forma? Bom, eu tenho a frota de táxi, eu tenho a rádio táxi. Eu preciso atender esse carro? É, eu preciso de ter uma oficina. Eu tenho uma oficina. Eu preciso ter um... Abastecer? Abastecer. Eu tenho um posto de gasolina. Está entendendo? Quer dizer, então aí, de repente, surgia uma outra situação que não era o táxi e não era nenhuma atividade dessa. Alguns amigos, ah, eu precisava alocar um carro. Não tinha... Você tem uma locadora? Eu tenho uma locadora. Está entendendo? E assim, eu vou indo. E agora eu tenho um hotel. Eu estou pegando muito táxi, não está compensando. Eu preciso alugar um carro. Eu alugo um carro. Vou lá e alugo. Exatamente. Então, essa hoje é a nossa atividade em Campo Grande. E essa soma de negócios relacionado, correlacionado um a outro, quer dizer, deixa um... Um vai fomentando o outro, um vai... Deixa um lucro muito maior, né? Porque as margens são pequenas, mas quando você compra de você, você é o seu consumidor maior, evidentemente que aquele lucro que você ia estar repassando para outras pessoas, ele vai ficando para você. E na parte do... Eu vou deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo, você vai pensando, mas eu tenho certeza que ele já tem a resposta, sobre esses aplicativos para chamar tax hoje. Tem vários aí. Na França, deu uma briga agora danada lá em Paris. Fizeram uma revolução lá contra um aplicativo. Eu já vi uma outra situação em outro país também. Não está muito claro essa coisa. Campo Grande também já tem, mas você vai falar depois do intervalo.